O início do dia, horas seis e vinte e cinco da manhã, uma horinha de caminhada dá mais ou menos sete quilômetros. Isso aí é o que a gente costuma fazer todos os dias. Desde quando eu assumi como governador mudou um pouco essa interação maior aí com as pessoas. Bom dia, e aí? Tudo bem? As pessoas estão abrindo seus comércios no mesmo horário. Bom dia, bom dia, boa caminhada. Obrigada. Faz muito tempo que eu tenho esse costume, esse horário, é o horário de a gente botar o pensamento, o planejamento do dia, memorizo a agenda do dia. Bom dia. E aí, tudo bem? Tudo bom? Tá bonito esses doces aí hoje, hein? Isso aí, embora seja uma cidade da região metropolitana, ela guarda características de cidade interiorana, né? Interação direto com a comunidade, isso é muito bom. Não dá pra se perder isso aí. Me passou aqui um filme na cabeça, enquanto falava, me lembrava do VEIC, me lembrava da atividade policial, quantas operações na madrugada, quantas prisões, quantas elucidações de crime, né? O jornalista que me entrevistou era do tempo em que ele era repórter policial lá da ponta e o governador Ranolfo era delegado de polícia lá da ponta, né? Fui chefe de polícia, secretário de segurança, vice-governador e agora na condição de governador, aí tu faz essa retrospectiva e isso te sensibiliza e te realiza muito. As pessoas têm me perguntado muito, né? Como é que vai ser o governo Ranolfo? Vai ser diferente do governo Eduardo Leite? Então é importante eu dizer que é um governo de continuidade. Temos muitas entregas pra fazer esse ano, dentro do nosso programa Avançar, são 6,3 bilhões de reais em investimento em todas as áreas. Tudo que a gente tá fazendo é pra melhorar a vida dos gaúchos e pra melhorar a vida dos gaúchos jovens, né, especialmente. Pra que eles tenham uma expectativa, uma perspectiva melhor lá na frente, direta ou indiretamente, eu tô fazendo pelos meus filhos também, né? Então isso também sensibiliza muito e faz com que tu siga, persiga insistentemente esses objetivos.